como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja fé Amém 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 Meus filhos, novamente dou a minha mensagem pela boca do meu servo. Este mundo que há 32 anos atrás havia escolhido adoecer no pecado, agora morre espiritualmente de uma vez. Esta calamidade espiritual só poderá ser aniquilada por meio da conversão, da oração, sobretudo do rosário. Somente quando vocês rezarem, este mundo terá esperança de ser curado espiritualmente e de renascer no amor e na paz. Por isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem sem cessar o meu rosário para que este mundo seja curado de toda doença espiritual e as almas renasçam no amor. O meu coração ainda hoje sangra por todos aqueles que preferiram as trevas do que a minha chama de amor. Por isso, rezem sem descanso e usem a medalha do meu filho Jesus revelada aqui. E também usem a minha medalha milagrosa, cuja festa esta semana celebram, porque por meio delas, grandes graças virão do céu a vocês. A todos, abençoo com amor, de Lourdes, de Poumã e de Jacarei. Amém. 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 Amém.